Salve galera, atualização do novo jogo de carro baixo morou, muito da hora, chegou o ômegazão aqui ó, dá um ligue no ômega Vamos pintar esse ômega de vermelho, vermelho ficou louco né, ou nós podemos pintar ele de azul também morou O ômega azul ficou top, vou deixar vermelho, aqui tem a roda do ômega tá Mano, meu dinheiro acabou, estou com 1300, acabou o dinheiro, vou comprar a roda do ômega tá Cara, tem bastante carro no jogo tá, tem van, GTR, Lamborghini, Supra, BMW 320i, Fit Uno, Camaro, Golf GTI, L200, Saveiro e o Sanf, Mustang Porsche, Panamera, Caveirão do Bop, Caminhão, Fusca, Gol Quadrado, Voyage Quadrado também, Opala, Honda Civic né, e o ômega azul O jogo tá contendo aí mais ou menos 29 carros pra 30 tá, nessa faixa retória aí ó Uma única, duas vias, ataque de tempo, bomba de velocidade, vamos aqui no, vamos nas duas vias né, desafiante Vamos no modo chuva, modo chuvoso, ó o ômega azul, o nome do jogo, Race Brasil, você pode correr na descrição E tá adquirindo o seu jogo morou, olha só aí, mas pra frente eu vou tentar melhorar esses carros do trânsito tá Fazer uns carros mais, mas não, fazer uns carros brasileiros por trânsito tá Se esses carros que não é brasileiro né, colocar uns carros brasileiros aqui no trânsito morou Pra quem não sabe eu tô afim de um jogo desse bem estilo, mas um de moto tá, agora tem um desse de moto e tem um de carro tá Agora a família tá preenchida certinha morou Olha só aí ó Mano, aqui você ganha dinheiro loucamente nesse jogo tá, aqui os carros um pouquinho caro Porque pra ganhar dinheiro aqui mano, você ganha em questão de segundo tá, não tem como reclamar É de ganho tá, aqui já ganhei mais ou menos uns mil e tanto aqui ó, quase dois carros, olha só quanto ganhei Ganhei mais de 1.500 1.392 tá, dinheiro fácil cara, dinheiro fácil mesmo pra você esbanjar meu patrão Essa roda no ômega ficou estranha né, roda de corrida Vamos aqui na mão única né, vamos no modo dia mesmo né Olha o ômega aí ó, aqui a buzina ó Aqui você consegue melhorar a agilidade do carro tá, isso aqui você melhora a direção dele, porque a original é assim bem molenga, você consegue melhorar um pouquinho mais melhor tá Vou ganhar um dinheirinho aqui pra conseguir melhorar a direção do carro, mexe no motor do carro também, morou na potência Primeira pessoa do ômega, rolação realista ó Sai da frente pro ômega tá, passando aqui a todo vapor da velocidade hein Será que eu consigo buscar o top speed do ômega? Eu acho que eu busco o top speed do ômega, vou bem Esse tá forte mano, o nome vazão aqui é o 2.0 se não me engano né, tem ele 3.0 e 4.0 né, parece que é 2.2 parece E 4.1 véi, foi 3.1 me esqueci Mano 222 o bicho tá querendo limitar, eita, cacetada bagana agora hein Aqui eu ganhei 2.000 véi, na moral Direção oposta 1.400 né Foi boa também ó, você vem aqui ó Angraia na resinha, tem motor Tem aqui direção no volante tá, 2k pra mexer na direção Não tô com esse 2k ainda Vou fazer o seguinte, vou pegar um carro diferente Vou pegar um carro aqui que é forte véi Vamos pegar aqui a Porsche Panameira tá Porsche Panameira aqui Olha aqui ó, acertador de aqui é pra andar mano, aqui é pra andar mesmo igual o relâmpago tá Porsche Panameira, olha aí ó Chama na Panameira Panameira aqui é bruta meu filho, se você não tiver armando o toque de foguete Não entre não tá Será que ela pega a conta original Meu Deus, meu Deus Rapaz, você tem que provar sua habilidade no volante tá E o jogo de moto é mais complicado que isso aqui da arma é desafiador O nome é NX Grau Moto tá Desacei ele ontem na quinta-feira Na sexta, né, hoje é sabadão Ótimo final de semana pra vocês, moro Daquele modelo brasileiro Limitou com 200k de 3 mano Que isso Original velho Mano, você tem que provar sua habilidade cara Mano do céu Você tá doido a velocidade demais Mas cara, que que é isso, 2k, 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 quase 2k Rapaziada, será que anda aí o caveirão do bop, o caveirão do bop Tem que comprar né, o caminhão também Vamos usar o caminhãozinho aqui Vamos aqui no modo bomba, tá Modo bomba é o modo que você ganha mais dinheiro, cara Você ganha dinheiro loucamente no modo bomba Olha o caminhãozinho Ele tem primeira pessoa também Caminhãozinho da hora né Isso aqui ó, se você andar abaixo de 100km A bomba começa a apitar, tá a explodir Vou deixar a bomba explodir Na trajeira do carro tem a bombinha piscando ali Vídeozão rápido, moro Só correr na descrição, baixar o jogo, ser feliz, moro Manda pros amigos também Ah, não gostei desse jogo Eu tenho aí, mano, eu tô com uns 10, 13 jogos ao total, tá Junto com os aplicativos Você pode encontrar outro jogo mesmo na Play Store Só procurar William Games Studio, moro Você vai encontrar todos os meus jogos na Play Store, beleza E é isso, só marcha Falou, valeu, fui Você tem um jogo, tem um sonho de criar um jogo Desiste não, tá Só focar no seu sonho, você consegue Assim que eu tenho a sonho de criar um jogo, né Nem imaginava que eu ia ter um jogo Agora eu já tenho mais de 10 jogos, moro Então, foca no seu sonho Você vai realizar também, moro Marcha Então, foca no seu sonho